Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir um like, porque é muito importante mesmo Então, galerinha, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal e também ativa o sininho Porque o vídeo hoje tá muito legal E galerinha, vamos fazer uma coisa aqui, ó Se esse vídeo bater aqui, ó, 3 mil likes em uma hora de vídeo, ó 3 mil likes em uma hora de vídeo Eu solto dois episódios de Saruto hoje Pode ser que o segundo de hoje tá muito legal, galerinha Mas tem que bater 3 mil likes em uma hora, beleza? Então manda pro seu amigo, pra sua amiga, pra todo mundo que você conhece Pra eles virem ver aqui, beleza? Então é isso aí, fiquem com o vídeo agora que tá muito legal Valeu, falho e tchau! Tá ficando a noite já Bom, eu sei que amanhã é cedo, eu vou ter que ir pra escola, né? Eu vou ter que ir pra escola que eu vou ter que ir mesmo Não vai ter como eu faltar Eu não sei o que eu posso fazer Ai, por quê? Eu não entendo por que eu tenho que entrar na escola ninja Sendo que eu já salvei o mundo contra o Hagoki Já ajudei um monte de coisa Ai, meu Deus do céu E meu pai não tem autoridade nenhuma Pra falar pra mim não ir pra escola Ai, meu Deus do céu Tá, eu fico imaginando aqueles molequinhos, sabe? Eles não vão saber Nem fazer um júdulo de transformação Ai eu vou lá Já sei o Shidori Vermelho Sei o Jutsu Bola de Fogo Sei tudo Ai, meu Deus do céu Tá, bom Eu entrei poucas vezes na escola E já que tá à noite Eu acho que eu podia ir lá pra ver como que é, né? Tipo, como que é o lugar Pra fazer algumas coisinhas, sabe? Ver se tem algumas rotas de fuga lá, sabe? E eu fiquei sabendo que tem umas matérias muito chatas na escola ninja Meu Deus do céu Eu não sei porque que o meu avô e meu pai gostaram disso Que querem que eu vá pra escola ninja Eu fico imaginando eu lutando contra aqueles molequinhos Ai, meu Deus do céu Tá, deixa eu entrar aqui Opa, já entrei, tá A gente tem que estudar a escola inteira Então, como a gente pode ver Só tem um corredor, tipo assim, pra entrar na escola, né? É esse corredor aqui gigantesco, né? Beleza, beleza Aí aqui é mais um corredor Aqui é o quê? Eita Eita Opa, opa, opa Esse lugar pode ser bem útil, viu? Esse lugar pode ser bem útil Porque assim, ó Eu saí por aqui, ó Eu venho por aqui e já saio por aqui O duro... Ah, tem lugar pra entrar aqui? Não, não tem Mas eu consigo passar por aqui muito fácil Então aqui pode ser meio que o lugar que eu vou guardar as minhas coisas na escola Ou o meu lugar de rota de fuga É, isso tá bom Isso vai ser bom Tá, tudo bem Aqui é o quê? Aqui é meio que o banheiro Ah, aqui é o banheiro Tá bom, tá bom Tá, então deve ser mais ou menos aqui a minha sala, né? Ai, tá trancado Tá trancado Ah, já sei Já sei o que eu vou fazer Depois eu coloco de volta Depois eu coloco de volta Deixa eu ver como que é a sala Mentira Mentira Meu Deus Eu vou ter que ficar sentado aqui Olhando um professor falhar Ai, meu Deus do céu Eu não tô acreditando nisso Tá, agora eu tenho que ir por certinho Pera Beleza Bom, aqui deve ser mais uma sala, né? Aqui é meio que uma cantina Digamos assim Tá Aqui tem alguns banheiros também É, a escola não é tão grande assim, né? Como ela aparenta ser, né? Então tá Então minha sala deve ser essa Bom, não tem muita coisa que eu possa fazer, cara Basicamente eu vou ter que vir Pra esse lugar todos os dias Ai, que grande presente de Natal Que meu avô e meu pai me deram, viu? Meu Deus Deixa eu ver um negócio Por que ela tem dois andares? Isso que eu não tô entendendo Por que ela tem um monte de andar? Será que tem alguma coisa escondida aqui? Eu sei lá Deixa eu ver Eita Olha, tem uns lugares mesmo escondidos Tem uns lugares mesmo escondidos Tá, isso vai ser bom Eu vou deixar isso daqui preparado, ó Eu vou deixar cada andar um lugarzinho desse Que daí eu posso sair voando Ninguém vai perceber Porque ninguém deve saber voar, ó Beleza Onde que eu tô? Eita, é dentro do banheiro É dentro do banheiro Então é só subir aqui Subir aqui Opa Não tô conseguindo Aqui Beleza E subir aqui Beleza Ótimo Isso vai ser muito bom Isso vai Ai Ai, meu Deus É difícil É muito difícil Ai, meu Deus Meu Deus É muito difícil É muito difícil acertar Ah, bufa Tá, então eu vou deixar ali preparado Pra mim sair em caso de emergência Né Ai, ai Eu não tô acreditando nisso Tá Agora eu vou ir pra casa Eu espero que meu pai e meu avô Não estejam lá Vendo que eu saí de casa, né Vamos lá Deixa eu lá ver Tá, preciso chegar em casa Muito 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 sem fazer barulho Porque tá tarde já Muito Sem fazer barulho Ui 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 Eu acho que eu nem vou abrir a porta Vou pulhar por aqui, ó Vou pulhar por aqui Porque eu acho que se meu pai estiver acordado Ou meu avô Eles não vão me ouvir Calma Ai, calma Sem fazer barulho Charuto Ai, meu pai tá ali Ui Meu pai tá ali Meu pai tá ali Meu pai tá ali Vou entrar por cima Vou entrar por cima Vou fingir que eu tô dormindo já É É a melhor coisa que eu faço agora Saruto Eu tô sentindo o seu chakra Desce aqui Agora Ah Papai Oi Aonde você tava, senhor Saruto É Eu tava Eu tava comendo lá, men Tava comendo lá, men Ah Você quer me enganar, filho? Eu tava lá com o seu avô Naruto agora Você quer me enganar mesmo? Aonde você tava? Eu sei que você tá triste com esse negócio de ir pra escola ninja e tudo mais Mas aonde você estava? Você tava fazendo alguma coisa Porque eu te conheço Quando alguém faz alguma coisa que você não gosta Você faz alguma coisa É Eu tava Eu tava treinando, vovô Papai Eu tô confundindo Ai, pai Você tá mentindo Você tá ficando nervoso Você só consegue mentir pro seu avô Sasuke Pra mim você não consegue mentir Aonde você tava? Tá Papai Eu não gostei desse negócio de ter que entrar na escola nova e tudo mais Porque, meu Imagina eu tendo que ir pra escola ninja Sendo que eu sou muito mais forte que a galerinha Então Eu fui lá só ver como que é a escola por dentro, papai Eu prometo Eu prometo Eu não fiz nada de errado Eu não fiz nada de errado Eu só fui ver como é a escola ninja Você promete pra mim Você promete pra mim que você só foi ver a escola ninja Você não fez nada de errado Prometo Se você fez algo de errado, saroto Você vai ficar na escola ninja durante um ano a mais Tá bom? Tá bom, papai Eu vou ir dormir agora Porque amanhã eu tenho que ir pra meu primeiro dia de aula Tá bom? Tá, filho E mais uma coisa Você vai ter uma surpresa muito legal amanhã cedo Tá bom? Ah Que tipo de surpresa? Bom Digamos que eu tenho que passar por um teste amanhã cedo Vai ser um cara bastante legal Eu gosto muito dele E você vai ter que meio que enfrentar ele Pra ele meio que Dar uma nota pra você Ver como que você vai se sair Ver que sala você vai ficar Sabe? Vai ser bem legal, filho Pode ficar tranquilo, tá bom? Ah Tá, né? O que eu posso fazer? Já estou nessa escola ninja mesmo, né? Ai, ai Meu Deus Se ele descobrir Aqueles buracos que eu fiz no teto e no coisa Eu estou totalmente ferrado Ele vai mandar eu fazer escola ninja mais um ano Tá Então eu só vou poder usar aquelas minhas rotas de fugas Em caso de extrema urgência Ai, ai E filho Vem aqui embaixo, por favor, rapidão Calma aí, papai Calma aí, calma aí, calma aí Falha Bom Eu queria falar pra você Não usar todo o seu poder na escola ninja, tá bom? Ah Beleza 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 Não posso fazer nada mais na escola ninja Ah Eu vou dormir Já estou deitado faz muito tempo Eu não Não consigo dormir Parece que Sei lá Eu não consigo descansar a minha cabeça, sabe? Parece que eu estou meio que ansioso Para o meu primeiro dia de aula Porque Eu nunca tive um primeiro dia de aula, sabe? Eu estou bastante Tenso Sei lá Preocupado Nervoso Porque Antes eu só ficava fazendo missão Por aí Dormir até tarde Eu não estou acostumado com essas coisas Mas Se era pra ser Tem que ser, né? Eu tenho que Tenho que cumprir com as minhas Promessas Habilidades Habilidades não, né? Deveres Como ninja, né? Ai, meu Deus Eu só queria conseguir dormir Porque senão Eu vou acordar muito tarde Amanhã Eu só queria conseguir dormir Eu sei que eu quero dormir Mas eu não estou conseguindo Pensando só na escola ninja Na escola ninja Na escola ninja Eu vou tentar dormir de vez, vai Se for agora, for Se não eu vou Ir varado pra escola mesmo Vai E aí E aí